Tudo bem? No começo da sua empresa, a única pessoa que vai ter para fazer o seu negócio crescer é você mesmo. Então você precisa aprender a crescer, a desenvolver o seu negócio. A gente chama isso de Business Development ou BizDev, que é o desenvolvimento do seu negócio. Como é que você pode fazer isso? Em 99% dos casos, com relacionamento, você pode pegar pessoas influentes que vão ajudar a sua empresa a crescer. Essas pessoas influentes podem ser somente pessoas influentes ou podem ser pessoas influentes dentro de grandes empresas. Você vai conseguir fazer parceria com essas empresas para realmente fazer o seu negócio crescer. Como eu falei no vídeo anterior, que é aquela forma de você abrir um negócio a custo zero. Então você tem que entender que o seu papel na empresa, pelo menos no começo, é de desenvolver um negócio. Porque a maioria dos empresários, a gente sempre fala que tem aquele exemplo do Joaquim, do português da padaria, que ele fica o dia inteiro no caixa e ele não consegue enxergar que o negócio dele vai muito além disso. Que ele poderia, além de estar lidando com os clientes, ele poderia estar fechando o negócio, por exemplo, com o supermercado. E, sei lá, aumentando em 10 vezes a venda de pão daquela padaria. Então quando você fica dentro do negócio, você não consegue entender como ele funciona. Você só consegue entender como o seu negócio funciona e fazer ele crescer quando você está de fora. Então você precisa sair para a rua, sair do prédio, para realmente entender como é que o seu negócio funciona e como é que você vai fazer ele crescer. Então eu falo que a pessoa que fica no caixa da empresa, ela não é um empresário. Ela simplesmente comprou um emprego. E não é isso que você quer. Quando você quer empreender, você quer revolucionar, você quer inovar, você quer crescer. Uma empresa existe para crescer. Por que crescer? Para servir o maior número de pessoas. Então se você ficar preso ali naquele caixa, se você ficar preso na parte técnica da empresa, ali sentado no escritório, no computador, a sua empresa nunca vai crescer. É claro que no começo você vai fazer essas parcerias, vai conhecer pessoas influentes, vai fazer relacionamento. Mas depois que a empresa começar realmente a ter outras pessoas trabalhando nela, coloque essas pessoas para fazer a parte técnica, para tomar conta do dia a dia. Se você ficar o dia inteiro no escritório, você simplesmente vai fazer o que? Você vai trocar a tinta da impressora, você vai pagar a conta de luz e você vai ocupar o seu dia inteiro com coisas que não vão te trazer dinheiro e que não vão fazer a sua empresa crescer. Então nesse começo de tudo, você tem que aprender a desenvolver o seu negócio. Você tem que ser um homem de negócios. Isso é vital para qualquer empresário. Obrigado. 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 Obrigado.